Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Alfredo Neto, que traz os destaques do setor policial. Será que tivemos um final de semana tranquilo ou foi daqueles movimentado, Alfredo Neto? Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. Foi movimentado. Vamos começar por um acidente na Ranufo Marcos Leal, onde dois carros acabaram colidindo e deixando o trânsito bastante complicado no início da manhã de sábado. Um veículo BMW e um Celta acabaram colidindo no cruzamento da rua Dr. Bruno Garcia com a Ranufo Marcos Leal, aonde os veículos acabaram se colidindo, parando, atravessando na pista e deixando o trânsito bastante complicado. Nesse acidente, o corpo de bombeiros e o SAMU foram solicitados para poder fazer os primeiros socorros às vítimas, vítimas essas que não tiveram ferimentos graves, apenas ferimentos leves. Uma das vítimas foi conduzida pelo corpo de bombeiros até a UPA para exames médicos, mas depois liberada após passar por observação médica. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram chamadas para poder fazer o controle do tráfego e também um boletim de ocorrência para que ambas as vítimas busquem na justiça o ressarcimento e também para que a polícia investigue e tente levantar o que aconteceu. O corpo de bombeiros e a Polícia Militar não informaram as causas do acidente, apenas que desse acidente, apenas as vítimas tiveram ferimentos leves de um dos carros e uma dessas vítimas teria sido socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para a UPA, mas não havia ferimentos graves, apenas ferimentos leves. E as vítimas estavam conscientes, orientadas e todas estavam bem. Agora fica a critério da Polícia Civil ouvir as partes para tentar entender o que aconteceu nesse acidente e assim poder dar prosseguimento nesse inquérito. Israel. Meu amigo Alfredo Neto, mês de outubro começou trágico no trânsito de Três Lagoas, hein? Vamos relembrar que de repente, assim, né? Os motoristas, motociclistas, façam um pouco mais de reflexão, principalmente quando estiverem transitando pelas ruas de Três Lagoas. Tivemos a morte de duas mulheres embarcadas na bicicleta elétrica, né? Uma no bairro Paranapungá e outra lá na Avenida Ranufo Marques Leal. Durante o feriado tivemos uma morte daquele jovem motociclista, né? Próximo da região da Lagoa. E agora você traz aí novamente acidente de trânsito. Alfredo Neto, tá difícil de transitar pelas ruas de Três Lagoas, hein, meu amigo? Sim, Israel. É complicado. Três Lagoas tem alguns condutores que acabam abusando do direito de poder exercer aí a função de condutor, a liberdade que a lei dá. Enquanto estávamos montando aqui os aparelhos para poder entrar ao vivo, o semáforo do cruzamento aqui da rua onde estamos, a Orestes Prata Tibere, com a Avenida Doutor Helóis Chaves, estava aberto para quem estava na rua que passa lateral. Um dos motoqueiros, ao ver que o sinal havia acabado de abrir, não sequer reduziu, passou a mais de 50 km por hora, passou rápido que nem os veículos que estavam liberados para passar conseguiu acompanhá-lo de tão rápido que estava. O que chama a atenção é a violência no trânsito, a imprudência por parte dos condutores. Infelizmente, os acidentes causados não são por conta de buracos, não são por falta de sinalização, infelizmente, são acidentes devido à má gestão na condução dos veículos por conta dos seus condutores, seja ele carro, caminhão, moto ou bicicleta. Infelizmente, temos um trânsito violento aonde as pessoas utilizam esses veículos como verdadeiras armas. As pessoas que mudam de faixa sem olhar para o retrovisor, outros que empregam velocidade acima do permitido para a via, outros que acreditando que vai dar tempo, porque o semáforo do verde para o vermelho, ele leva 3 segundos do verde para o vermelho. Aquela faixa amarela é só 3 segundos. E muitos acreditam que vai dar tempo de atravessar uma avenida de 50 metros entre uma faixa e a outra. Como a gente sabe que avenidas aí com canteiro central, aproximadamente, tem quase 50 metros. E vários desses condutores acreditam que vai dar tempo de passar e acabam atravessando. Na outra faixa já está com sinal vermelho, acaba arriscando, tentando a sorte, e nisso acaba, é claro, gerando aí esses riscos e, infelizmente, alguns acidentes. Outros, algumas vias bem sinalizadas, retas e com o pavimento totalmente ali bom, alguns empregam a velocidade excessiva, acabam não conseguindo controlar o veículo, acabam sofrendo quedas ou, às vezes, albarroando ou, às vezes, caindo com o próprio veículo. Nessas vias gerando esses acidentes. Infelizmente, temos um trânsito que precisa ter uma atenção por parte das autoridades por conta dos elevados números de acidentes. A Polícia Militar, Israel, durante essa operação saturação, realizou bastante blitz para poder coibir tantos condutores embriagados e aqueles condutores que estejam praticando manobras perigosas no volante ou na condução do veículo ou aqueles que estão empregando velocidade excessiva para que esses números possam ser reduzidos. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é só o trabalho da Polícia Militar, é necessário que a população também tenha consciência dos riscos que estão correndo e colocando os outros também em perigo.